Música Fala galerinha do canal Plantar e Viver, tudo jóia com vocês? Então meus amigos, estou fazendo uma filmagem aqui da minha partilheira de orquídea, vou aproveitar que eu tenho duas orquídeas aqui florescendo, vou colocar para vocês, essa aqui é uma orquídea, na verdade eu não tenho o nome científico dela, porque eu ganhei ela da minha esposa e ela não vem com a plaquinha com o nome, na maioria das vezes elas vêm com o nome aí, falando a espécie dela e a família de qual família ela é. Essa orquídea aqui é a segunda vez esse ano que está florescendo, vocês podem ver que ela está cheia, carregadinha, carregadinha dos botões que vão abrir e vão ficar assim ó, lindos, 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 totalmente abertos. Aqui na parte de baixo também ó, vocês conseguem perceber a quantidade que tem? Olha para vocês, bastante, aqui no lateral também é o tanto que já está abrindo, muitos botões. Eu tenho aqui a maioria orquídeas ganhadas, ganhadas de amigos, ganhadas de parentes aí, são em torno aí de mais ou menos umas 7 a 8 espécies, deve ter uns 12 vasinhos de orquídeas. E as mudas vão se multiplicando e eu vou fazendo outros vasilhames aí para colocá-las. Vocês conseguem perceber aqui que nessa partilheira aqui eu contém uma, duas. Na parte de cima aqui ó, eu tenho mais 3 orquídeas, uma artilheira muito simples aí, feita em casa mesmo com sobra de madeira. Isso aqui é madeira de construção, falta só invernizar. Aqui também é madeira de construção, que seria de pínusa. Aqui nós temos mais uma orquídea. Essa orquídea aqui é a mais comum que o pessoal utiliza. Aqui meus regadores que ficam aqui na parte de trás. Essa aqui é a orquídea mini, mini orquídea. É uma orquídea muito, muito, muito pequena, muito pequena. Não floresceu, eu já ganhei ela assim tem mais ou menos umas 3 semanas. E eu estou deixando ela se desenvolver junto a essa outra que está super forte aqui. E vamos ver o que que dá. Me disseram que a florzinha dela é menor do que essa parte do dedo mindinho da gente aqui. Então, vamos aguardar porque a folha dela é bem pequenininha. Vê que um tempo ela floresce. Tem mais uma aqui. Tem mais outra aqui que está bem, bem, mas bem cheinha mesmo. E na parte de baixo, olha para vocês verem. Eu tenho mais uma aqui. Que é a mesma de cima. Eu tenho essa outra esverdeada aqui. Que está bem, bem pega. E ganhei essa outra aqui. Essa outra orquídea. Eu não sei o nome exatamente. Eu até acho que às vezes é cacto, mas não é. Acredito que não seja. Está bem desenvolvida. A raiz está bem exposta aqui. Então dificilmente seria um cacto. É bem mais uma orquídea. Não floresceu ainda porque eu já ganhei ela desse jeito. Eu estou aguardando. Aqui eu tenho mais uma plantada. Que é bem grande. Vocês podem perceber o tamanho dela. Ela é bem grande. Aqui vocês conseguem ver os botões dela. Ela está entrando na primavera. Aqui, né. Uma argila expandida. Tem mais duas. Bem grande também. Super desenvolvida. E aqui eu tenho uma orquídea. Eu não sei o nome dessa espécie de orquídea. Porém ela... Ela dá uma flor muito grande. Muito grande mesmo. E branca o botão dela aqui. Vocês conseguem perceber, ó. Já vai abrir. Para cada talinho preto desse daqui. Vai dar uma flor. E a raiz dela aí, ó. Bem desenvolvida. Tomando conta aí do recipiente, do balde todo. Vocês conseguem perceber aqui. Que o curso para fazer um canto nas suas casas aí. Com orquídea muito baixo. Eu tenho aqui quatro partilheiras. Que deve ter me dado um custo aí de no máximo uns quarenta, cinquenta reais. Foram as madeiras e as mãos francesas. Que eu acabei comprando no depósito. Tá aí, super desenvolvida. E agora, vou aproveitar e vou regar minhas orquídeas. Para elas ficarem super fortes. Os melhores horários aí para regar as orquídeas seriam principalmente na parte da tarde. No qual ela teria o processo aí da noite inteira. Para se desenvolver e absorver a água colocada nela. É isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem correlacionada ao filho. Vocês podem postar no canal na descrição. Que eu respondo. E não deixem de se inscrever. É, pega esse dedo seu aí. Dá um clique no azul aí. Gostei. Dá um clique no vermelho. Inscrever-se. E faça parte do canal. Um abraço a todos. E fiquem com Deus. Fiquem com essa imagem aí. Maravilhosa. Essa orquídea se desenvolvendo. Se alguém souber o nome dela. Por favor. Coloque na descrição do canal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.